Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Olha, bastante ansioso, né? Desde que eu cheguei o pessoal me tratou muito bem, a receptividade da cidade tá incrível, os torcedores, ontem eu vim realmente no jogo, a torcida sempre agradecendo a minha chegada, isso foi muito bacana pra mim, eu me sinto muito feliz, e a vontade aqui no Botafogo, cheguei aqui, uma grande estrutura, e agora é trabalhar pra que a gente possa estrear, né? E acho que retribuir essa felicidade que eles têm tido comigo desde a minha chegada até o Botafogo. Olha, hoje um atleta com 32 anos, um pouco mais experiente, a gente sabe das condições do futebol, hoje muito físico, muito mais físico do que técnico, então é claro que eu tava treinando à parte, cheguei aí num peso bom, não muito acima daquele meu ideal, mas claro que precisa de ritmo de jogo, de trabalhos com bola, né? E fisicamente também, claro, que é um pouco diferente daquilo que eu vinha fazendo, mas agora vamos ter um pouco mais de tempo, quem sabe aí contra o Corinthians a gente já possa estar dentro de campo. E também agradecer e parabenizar a diretoria por trabalhar muito rápido com a minha inscrição, com autorização, eu acho que isso foi um trabalho muito bacana com o Botafogo, que teve essa preocupação comigo, e espero retribuir isso dentro de campo, trabalhar bastante, muito forte, pra que eu possa estar o mais rápido possível dentro de campo pra ajudar meus companheiros. Respeito todos os atletas, todos os atletas muito, muito bem, gostei muito do time fisicamente, realmente o time tava muito organizado também, tiveram poucas chances, a Ponte Preta, a equipe jogou num ritmo muito forte fisicamente, além do campo pesado, que choveu antes do jogo, né? Então, parabenizar e lembrar que nós empatamos com o time de nível de Série A, que foi o segundo colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado, então é uma excelente equipe também, tem um grande treinador, então temos que respeitar também, né? Agora é focar no nosso objetivo, que é classificar pra Série D, que é classificar pro Campeonato Paulista, e buscar, buscar a vitória contra o São Bento, que vai ser muito importante, precisamos do nosso torcedor, que o torcedor realmente aqui do interior, eu por jogar no Corinthians já vim aqui jogar, e sei o quanto é difícil jogar aqui em Ribeirão, e contra o Botafogo, o torcedor é um torcedor apaixonado, então a gente pede, né, encarecidamente que o torcedor venha, nos apoie, nos dê força, pra que a gente possa trazer mais felicidade pra essa grande cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho